Música Este é um boletim La Prece gravado dos estúdios da BMF Bovespa. Quarta-feira, dia 28 de março de 2012, dia de perdas acentuadas nas bolsas mundiais. Isso após a divulgação logo cedo de uma notícia econômica da China. Lá, o lucro das empresas industriais caiu 5,2% no período entre janeiro e fevereiro. Isso teve impacto principalmente nas bolsas europeias e também aqui no Brasil, que possuem muitas empresas exportadoras de matérias-primas para a China. Vamos ver agora o Ibovespa, no fechamento, que encerrou com queda de 1,45% aos 65.079 pontos, num giro financeiro do dia de 6,7 bilhões de reais. O destaque de queda hoje ficou com as ações da Gol. Elas caíram 5,02%, com papel a R$ 12,48. Ainda reflexo da divulgação esta semana do balanço da empresa, que no quarto trimestre do ano passado registrou um lucro líquido de R$ 54 milhões, 59% menor do que no mesmo período do exercício anterior. Ambev também caiu bastante, 4,07%, papel a R$ 75,88. Perdas também nas ações da Bolsa, da BMF Bovespa. Elas caíram 2,42%, com papel a R$ 11,71. Isso com a notícia logo cedo de uma condenação ao pagamento de R$ 8 bilhões, numa decisão em primeira instância da Justiça por um processo de improbidade administrativa de 1999, envolvendo operações com o Banco Central no mercado futuro de câmbio. Agora, o destaque de alta hoje para as ações da PDG. A construtora subiu 2,52%, papel a R$ 6,51. Ganhos também nas ações da Marfrig. Alta de 1,13% papel a R$ 11,63. E o câmbio hoje? O dólar subiu bastante. Houve leilão de compra de dólares no mercado à vista pelo Banco Central, mas principalmente houve a pressão ainda dos rumores de que o governo estaria estudando medidas para aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, em todas as operações de câmbio aqui no Brasil. E isso mexeu com o dólar. Vamos ver. O dólar pronto subiu 0,82%, cotado a R$ 1,82 mais R$ 57. E para encerrar, o petróleo WTI, que caiu bastante, caiu 1,79% no fechamento, com o contrato para maio, barril a R$ 105,41. Você vê ainda a queda no pregão eletrônico da NYMEX. Essa queda vem diante do aumento dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, anunciado durante esta quarta-feira. Saiba como assinar o serviço de boletins La Prece lá no nosso site www.laprece.tv.br. Você também pode ter informações sobre os mercados financeiros e de commodities agrícolas nas redes sociais. Você pode conhecer a nossa página no Facebook e também nos seguir pelo Twitter, através do arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.